Hoje a gente tem o V, hoje a gente tem o J-Ho, hoje a gente tem o Jungkook, hoje a gente tem o RM, hoje a gente tem o Jin, hoje a gente tem o Jimin, então mais rápido que o Hack do Suga, a gente vai começar esse react que funciona como? Meninos, a gente vai lendo pra vocês, porque né, a gente não sabe, sou coreano, porque é assim que a gente reage, a gente lê a letra antes, e convém lembrar que nós não somos apenas um canal de react, que nós não somos nenhum canal de react, E temos 27 milhões, mais de 8 mil vídeos, não usamos, pra vocês verem, para tomarem mais que Game of Thrones, por favor. É, mas, e por que a gente avisa que a gente não é um canal de react? Porque aí a gente não tem aquele profissionalismo todo de quem faz react, então quem estiver chegando agora é bem possível que, acho que vai acontecer mesmo né, que a gente fale em cima do vídeo, mas assim, se sentir incomodado, tem outros vídeos, recomendamos outros vídeos de outros canais. No nosso, a gente tá aqui pra ser feliz, enquanto a música acontece, enquanto o MV acontece, a gente tá passando o último momento, e a gente obedece o que os nossos viewers, nossos inscritos pedem. E a gente também tava muito curioso né, Boris, pra ver, porque tá todo mundo falando desse boy with love, e a gente tá muito ansioso também, porque a galera tá falando demais, a gente tem que ó, desviar os spoilers né. É verdade, eu já vi que eles tão tudo de roda, mas aí, mal deu tempo pra gente terminar de fazer os react de Anitta, a galera já começou, ó, lançou o VT, vamos assistir. E agora a gente vai fazer, eles já tomam tipo, um, cem milhões de reais. Agora a gente vai parecer os vovôs do, vovô do K-pop. O que que diz a letra, Gabriel e o Júlio? Garoto apaixonado, me conta tudo, como foi teu dia. Ou, me conta, ou sim, sim, ou sim, ou sim. O que te faz feliz? Ou, me manda uma mensagem. Ou sim, ou sim, ou sim, ha ha. Todas essas fotos eu quero colocar perto do meu travesseiro. Ó querida, venha ser minha professora, me ensine tudo sobre você, as coisas mais básicas. Ouça meu amor, eu estou voando alto no céu, com as duas asas que você me deu. Agora você está tão alto aqui, eu quero você sintonizado em meus olhos. Sim, você está me deixando um garoto apaixonado. So hot. Ó minha nossa, ó minha nossa, eu esperei por toda a minha vida. Eu quero estar com você em tudo. Ó minha nossa, ó minha nossa, ele está muito impressionado. Procurando por algo certo, agora eu meio que entendo. Eu quero algo mais forte, eu quero, do que um momento, do que um momento amor. Eu já esperei mais tempo, por um garoto, por um garoto apaixonado. Desde quando eu te conheci. É, você se tornou minha vida. É, você é a estrela que tem a sua arma, coisas normais e extraordinárias. Uma após a outra, todas as coisas são especiais. As coisas pelas quais você se interessa. O jeito que você fala ou anda. E todos os seus hábitos triviais. Ai, tá agora. Ah, sou eu. Todo mundo diz. Que eu era pequeno e agora eu me tornei um herói. Ou não. Eu digo, que algo como o destino nunca foi pra mim. Ou não. Paz mundial, sem chance. Uma grande ordem, sem chance. Eu só quero te manter segura. Garoto apaixonado. Ouça, meu amor. Eu estou voando alto no céu, com as duas asas que você me deu. Agora está tão alto aqui, eu quero você sintonizado em meus olhos. Sim, você está me deixando um garoto apaixonado. O amor não é nada mais forte. Eu quero do que um garoto apaixonado. O amor não é nada mais forte do que um garoto apaixonado. Vou falar bem francamente. Às vezes eu me sentia um pouco preso. Céus elevados, corredores expandidos. Às vezes eu rezava pra poder escapar. Mas a sua dor é minha dor. Quando percebi isso, prometi a mim mesmo. Com as asas de ícaro que você me deu. Não em direção ao céu, mas sim a você. Me deixe voar. Então a gente pode chegar à conclusão aí, que os meninos do BTS voltaram, depois de tantos clipes com protestos e não sei o que. E militância. Voltaram apaixonados, porque voltaram, né? So baby, put me closer. E junto com a Halsey, né? Halsey. Que ninguém no mundo acha que fala igual o nome dela. Porque cada uma fala de um jeito. Halsey, Halsey, Halsey. 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 Então galera, sem mais delongas, vamos logo pra esse vídeo. Eu acho que tá todo mundo ansioso. Se tem alguma coisa que eu gosto nesse canal é esse. Sem mais delongas. Big Hit, Cainha, né? Nas produções. Aí eu achei que esse som chega nessa. Parece a entrada de filme de cinema. Olha o pirulito da cor da parede. Olha. Cada um com uma cor de caminhão diferente. Isso é o hobby. Já vem coreografia. O hobby, ó. Aqueles no pão de rio. Ah, menino, eu vi. Olha a linguinha, sacadadinho. Nem tem a sensualidade. Azul, azul é a cor mais quente. O time mais agudo do BDS. Foi Zana. Aqueles sonos com esse cabelo. O azul. E ele é um dos times mais graves do BDS. Ele? É, eu ouvi. Quando ele canta. Ele sempre tem muitas linhas, né? Aham. E sempre convergindo, né? É. Sempre algo meio... Tem Rosander. Acho que já é um dos anos. Tem Rosander. Tem Rosander. Ou paredes falsas. Que sábado, hein? Gente. Obrigado, gente. Isso é curioso, hein? Deve ser muito massa ficar ensaiando o programa. Fazer parte do grupo e ficar ensaiando o programa. É, tá. Só no Jeans com Jeans. Eu nem puxei o rio. Eu queria ficar só ensaiando. É. Ah. Olha. Tem sempre esse tipo de iluminação. Vários clip deles. Que eu não sei se é sol ou se é muita luz de estúdio. Acho que é sol. Ah. Aí eu acho que é sol. Não sei lá. Acho que é esse negócio no seu fórum. Olha. Olha aí. Ah, que irado esse blazer dele. Que irado o teto todo. Aham. Ah, que é um B. Eu olhei e achou de pioneira. Pioneira. Se eu queria um quarto assim? Incrível. Que massa. Que massa. Mudaram muito Paz e Amor. Aham. Depois daqueles poucos. É. Cara estourando. Olha a luzinha do pensamento. E... E... A parte do Dançando na Ju. É. É verdade. Muito. Opro dos mais novos do... 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 É. É verdade. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Olha o que quiser. Com единst one. Olha... Halsey. Halsey. Halsey, a fazão. Halsey ou Halsey. Pois é, né? Halsey. 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 Só anafidando ele as colheiras Só anafidando ele as colheiras Só anafidando ele as colheiras Olha! Que legal isso das coreografias com roupas largas, né? Deixando bem Olha aí Que estileira Olha ali o recocado Bem velhinha Da muito estilo P&P Muito massa Música Sério que os artistas devem florar pra fazer músicas que vocês viriam Tem muita gente Ah, vou ali pra fazer uma música Não sei se foi com ele Tipo assim, terminamos a diária né Gabi Graças a Deus Sim Eu amo Olha Não sei que era ele Isso é, tem muita gente que demonstra interesse em gravar com eles Bom, o Charlie já se apresentou ao vivo com eles numa premiação Agora não lembro mas a galera vai correr botar nos comentários aqui que eles tocaram junto numa premiação e tem mais gente e tem mais gente que quer gravar com eles que já disse que gostaria Os samaritanos Os samaritanos certamente Um dia teremos Subo a tag aí de samaritano que queria essa Bah, gostei de ver Gostei de ver que voltaram Voltaram aí Um amorzinho maneiro É, mas também acho que uma baguncinha Mas também com uma crítica legal ainda Porque tem certas pessoas que acham que azul é cor de menino e rosa é cor de menina Não é essa menina da Maris Eles foram lá e mostraram que aqui ó todo mundo usa a cor que quiser Tu pode ser um boy with love e usando um blue with love Muito bom! Muito bom! Muito bom! E a música também achei bem bem massa assim Eu gosto de falar legalzinha e parece que a pessoa tá diminuindo mas não é legalzinha É gostosinha É gostosinha de ouvir Achei... Achei massa Assim como todas que a gente faz react aqui eu acabo botando a playlist depois Entra lá naquela playlist do Eu sei a letra né? Tremendo! Pois é né galera! BTS nunca nos decepciona né? É! Foi lançado aqui ó uns 3, 4 dias né? Esse vídeo Hoje a gente tá gravando na segunda eles lançaram na sexta e já tá com 137 milhões Pô a gente já sabe né? Tudo bom! Se eles espirraram em vir a training talk no twitter A galera já sobe a hashtag Sneeze BTS A galera já sobe a hashtag Sneeze BTS E obrigado então pela recomendação galera Pra um canal que não é de react A gente tá fazendo bastante react A gente tá dando react legal aí né? Ah e peçam outros vídeos de outras coisas também A gente quer fazer coisas diferentes também É de outros assuntos Aí a gente pediu um vídeo sobre signo Vai vir, estamos preparando Há muito tempo alguém comentou Queria ver a gente falando de um vídeo sobre agêneros Também teremos Já chegando Daí bom, tem muita coisa vindo aí Vocês podem pedir também A gente já sabe Vocês vão pedir react Tudo bem? Vocês estão querendo que a gente vire um canal de react Mas não vai Estamos só vendo Mas não vai perguntar gente Porque a gente gosta de fazer muita coisa Se a gente fizer só react Isso não nos exige entendeu? A gente quer desafios A gente quer ser desafiado É isso aí né? Acho que ia dar pra ir pro Se inscrever Isso aí né? Se inscrever E é isso Voltamos No próximo vídeo Na sua telinha galerinha No seu celular No seu notebook No seu smartphone Numa loja perto de você